E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje, mais uma vez, vídeo de Last Day, o último dia na Terra, galera. E olha isso, eu tô na página principal do jogo e tem, há 10 horas atrás, né, eles colocaram essa postagem lá, entendeu, com essa informação. Então, sobreviventes, acreditamos que estamos animados para saber mais sobre coisas interessantes que os desenvolvedores prepararam pra você? É uma pergunta, mas no começo ali você fica meio embolado na hora que tu vai ler, entendeu, não sabe se é uma pergunta ou se eles estão afirmando, beleza? Adivinhe você mesmo, qual o papel que você acha que esses personagens vão jogar no jogo? Então galera, tem 4 personagens aí, deixa eu abrir aqui a foto pra vocês aqui, vou dar um zoom aqui, ó, cadê? Deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui, beleza? Olha, tem esse primeiro aí, tem um garoto com a mochila, né, tem um senhor ali com óculos, com aquele capu, beleza? Tem um cara aqui que parece que é um chinês, né, um japonês, sei lá, meio que samurai. E tem outro aqui também com aquele baúzão ali, tudo escrito ali. Ah, o primeiro baú ali tá em japonês, sei lá, chinês. O segundo, não sei, parece que é um símbolo ali, parece que é tipo um mago, um bruxo, galera. Então, deixa no comentário vocês aí, o que vocês acham que cada personagem desse daqui vai representar no jogo, beleza? Deixa, explode aí no comentário aí pra ficar top, beleza? E eu tô voltando pro jogo agora aqui, e eu gostaria, antes de começar o jogo, agradecer todo mundo que tá acompanhando a série, tá dando like, tá ajudando o Tubarão, que o Tubarão tá começando no jogo, já tô com entendimento legal. Graças a vocês que estão deixando no comentário, e o pouquinho que eu venho jogando, entendeu? O dia de semana é complicado, que eu tenho o meu trabalho, chego em casa e venho gravar pra vocês, beleza? Então, eu gostaria de pedir encarecidamente você se inscrever e deixar o like. O like é muito importante pra ajudar, beleza? Então, eu falo o seguinte, vamos lá, vamos passar aqui, e vamos abrir nosso jogo aqui, pra vocês verem como é que tá a minha vila ali, minha aldeia, né? Porque eu dei uma organizada ali no Iubaú, que vocês falaram, pô, dá uma organizada no Iubaú, Tubarão. Porque é importante, eu vou tá mostrando pra vocês aqui como tá, entendeu? Deixa eu baixar o som aqui, galera, que tá muito alto, e fica meio zoado, né? Aí não dá pra vocês me escutarem, beleza? Ó, vamos aqui, ó, vamos ver se a gente tem parada pra coletar água. Temos quatro garrafinhas de água aqui pra coletar, beleza? Ó a nossa horta aqui, galera, ó a nossa horta. Vamos pegar cenoura, show, cenoura é muito bom. Tô usando a cenoura ali, ó, galera, como vocês me orientaram a colocar ali, que é só dar um clique e você fica de boa, né, com comida. Antes eu tinha que ficar entrando no menu, beleza? Vamos na fogueirinha aqui, ó, pegamos mais cenoura ali pra gente, pratinho de cenoura. Vamos lá dentro agora da nossa base, galera, pra vocês verem ali. E eu vou tá construindo uma parada junto com vocês aí, ó. Aqui, repara aqui, galera, que aqui só tem madeira. Tem essas madeiras que eu já fabriquei, beleza? Vamos aqui no forno aqui, vamos ver se a gente consegue pegar a pedra aqui, ó. Não temos como pegar essa pedra aqui. Vamos voltar uma madeira pra cá, beleza? Vamos jogar a madeira aqui, ó. Vamos lá, joga a madeira aqui, show de bola. Olha isso, galera, olha o que eu fiz aqui, ó, só pedra. Deixa no comentário aí pra que funciona a pedra, que eu ainda tô num nível baixo. Não sei, não usufruí legal ainda. Tem outro baúzinho aqui, ó, beleza? Onde tá minhas ferramentas. Aí tem aqui o da direita aqui, que é onde eu vou jogar meus alimentos, entendeu, galera? Que ajuda demais pra gente poder... Não pode morrer de fome, né? Que o jogo deixa a gente com fome ferrado, né? Olha isso, ó. Vou botar a garrafinha aqui, ó. Vou dividir aqui. Pera aí, vou dividir pra eu poder... Não, acho que não vou precisar de água aqui, não. Beleza? Vamos botar a garrafinha pra cá, depois que a gente vai pegar pra botar lá. Tem outro baúzinho aqui que eu botei as minhas armas, entendeu, galera? Pra ficar top, eu vou jogar o facão pra cá que vai ajudar, né? Pra gente poder invadir uma aldeiazinha junto com vocês ali. Tem essa paradinha aqui, ó, fibra vegetal. E tem esse outro baúzinho aqui escondido aqui, que tem... Outro material aqui importante aqui, beleza, galera? Então, vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos clicar aqui, vamos jogar aqui a parada aqui. Vamos jogar... Qual que dá mais dano, hein, galera? 17, 43, 10 de dano. Não, não, vamos jogar o facão ali, que o facão vai ajudar demais. Então, vamos lá, galera, vamos lá, vamos no nosso... Já tô começando a gravar. Vou jogar aqui, ó, beleza? Picareta, eu não preciso. Vamos ver aqui, então. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos construir o nosso rádio, beleza? Vamos construir o nosso rádio, produção, beleza? Show de bola. Construímos o rádio. Agora que são elas. Eu vou construir ele... O que que acontece, galera? Eu tava pensando... E expandir... A parte de baú, essas coisas aqui pra cima, pra direita. Então, eu vou quebrar essa parede todinha aqui e vou expandir pra lá. Entendeu? E aqui pra frente, galera, eu vou fazer a nossa casa, né? Aumentar ela pra frente. Então, o que que eu vou fazer? Eu tô pensando... Deixa eu passar aqui. Clicar aqui. Tô pensando... Não sei se eu encosto no muro ou não. Eu vou encostar no muro, galera. Vou encostar aqui nesse muro aqui, beleza? Por que não tá indo? Acho que só fica assim. Então, vamos deixar assim. Beleza? Show! Precisa de que no máximo? Precisa... Acho que tem que meter o piso aqui, né, galera? Vamos ver de novo aqui. Vamos ver de novo aqui. Ah, coloque no piso de tábua. Nível 1. Então, vamos fazer um piso aqui. Beleza? Vamos fazer um piso aqui. Marcar aqui. Cadê? Ué, galera? Tá negativo ali? Eu não tenho... Acho que eu não tenho madeira pra fazer isso. Então, complicou. Vamos fazer o seguinte. Vamos buscar madeira pra gente poder fazer o nosso piso. Vamos ver se a gente tem... Tem madeira aqui? Aqui é pra nível... Ah, vamos jogar madeirinha aqui. De repente a gente consegue fazer o piso lá. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui, ó. Opa! Show! Conseguimos, beleza. Vamos fechar aqui. Não vamos gastar mais nada ali, não. E vamos fazer nosso rádio ali, que vocês tanto falaram. Deixa no comentário aqui que vocês... Acham que o rádio... A função... Pra que que serve o rádio? Beleza, galera? Vamos lá. O que é isso aqui? Mobília. Edifício. Será que eu tenho que... Pô, tá estranho. Opa! Quase que eu faço merda, galera. Quase que eu faço merda. Opa! Tô com fome. Vamos comer uma paradinha aqui. Vamos comer a cenourinha ali, rapidinho. Tô levando muito tempo aqui, beleza. Vamos ver. Aqui não dá. Coloque no piso de tábua. Ah! Entendi, galera. Entendi. Então vamos lá. Deixa... Beleza. Vamos lá que eu tenho... O piso de tábua ali. Vamos clicar ali. Hum... Não tenho pedra. Ah, pedra serve pra essa parada aqui. Quase que eu saio do jogo. Então o que a gente vai fazer, galera? Vamos pegar as pedras aqui, ó. E vamos jogar pra lá. Beleza. Agora nós vamos pegar e vamos construir ali. Vamos construir. Show. Beleza. Agora vamos ver se... Porra, de novo. Vamos fechar aqui. Vamos ver se agora a gente consegue construir, hein, galera. Vamos ver se agora a gente consegue construir. Se a parada vai ser insana. Que isso, ó. Coloque no piso de tábua. Máximo 1. Porra, galera. Deixa no comentário aí como é que eu faço isso aí. Que eu... Que eu fiquei meio bolado agora, cara. Fiquei meio bolado agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo... Precisa de 10 ali. Deixa no comentário, galera. Como é que eu faço esse piso aqui. Vai ajudar demais. Então, vamos... Vamos ver o que a gente tem aqui. Que a gente vai pegar e vai... Desfazer essas paradas todinha. Que nós vamos pegar e vamos invadir lá. Vamos com tudo lá pra gente poder... Usufruir das paradas lá. Beleza? Vamos lá. Madeira a gente pega e joga pra cá. Madeira joga pra cá. Tem... Cadê? Isso aqui. Show. Vamos jogar essa parada pra lá. Porque... Depois eu organizo aqui. Depois eu organizo. Vamos botar água pra encher aqui. Vamos botar água pra encher. Porra, tubarão. Cadê? Show aqui, ó. Beleza. Colocamos água pra encher. E nós vamos fazer a brincadeirazinha juntos ali, galera. E vamos que vamos. Vamos lá. Tô com... Deixa eu ver aqui quanto que eu tô. É... Eu tenho que beber água. E tenho que me alimentar. Não vou me alimentar com essa cenoura, não. Vamos lá. Vamos lá. Nossa base lá. Vamos pegar o que tem ali, ó. Vamos se alimentar com... Com um cafezão aqui, ó. Beleza. Um, dois. Vamos ver agora quanto que a gente subiu. Quarenta e um. Então vamos lá. Vamos com a cenoura aqui. Quarenta e um. E meia cinco. Mais uma cenoura. Vamos lá. Noventa. Tá bom. Dá pra gente invadir, galera. Dá pra gente invadir com tudo. E vamos lá. Vamos nessa primeira aqui pra gente poder pegar as paradinhas ali. Vamos ver. De repente tá com o avião lá, né? Vamos direto no avião que a gente vai coletar a porra toda que tem lá, galera. Vamos ver se o avião já caiu ali pra gente ali. Não caiu o avião, galera. É. Falaram que tem uma casa aqui que tinha as paradinhas. Aqui que tem aqui. Tem a parada toda aqui. Pô, mas pra ir lá, eu venho aqui, ó, galera. Que é pertinho de mim, né? Em duas horas a horda vem aqui sapecar a gente. Mas vamos lá. Vamos com tudo. Vamos com tudo ali. Vamos pegar as paradinhas todinhas ali. Galera, eu tô apaixonado por esse jogo, cara. Estou apaixonado. Vocês não fazem ideia o quanto que eu tô curtindo esse jogo. Vamos lá. Aqui mesmo a gente faz a nossa machadinha aqui. A gente vai pegando as paradas ali. Pega a frutinha aqui, ó. Show. Vamos pegar a madeira aqui. Tem que construir, tá vendo? A gente vai pegar a madeira e a pedra ali. E a gente constrói a nossa machadinha. Essa parada aqui é legal também. Importante. Que ajuda, né? Madeira aqui, ó, galera. Madeira. Beleza. Vamos ver o que falta pra construir a machadinha. Falta três pedrinhas. Ih, moleque. Será que ele viu a gente? Madeira nós já pegamos. Show. Pega aqui. Pega a fruta aqui. Cadê a pedra? Agora que eu quero pedra, vai dizer que não tem pedra aqui. Só faltava essa, né, galera? Só faltava essa. Vamos tentar pegar ele pra... Opa, aqui é a pedrinha aqui. Ah, ele viu a gente, galera. Ele viu a gente. Vamos lá. Vamos lá. Dá uma facada nele. Boa. Opa, já vem aquele... Corda, né? Corda quebra firma. Mas vamos lá. Vamos, madeira. Madeira que eu não vou pegar mais, não. Porque eu quero ganhar XP. Entendeu? Pra poder subir o... O nível, né, galera? Então, a gente precisa de pedra. Vamos ver aqui o que a gente precisa aqui. Cadê pra fazer a nossa machadinha aqui? Tá faltando duas pedras. Vamos rodar aqui que a gente vai fazer aqui as pedras aqui. Beleza. Show de bola. Vamos lá. Agora a gente consegue fazer a nossa... Machadinha aqui. E vamos partir com tudo aqui, galera. Vamos partir com tudo aqui, ó. Pra poder ganhar o máximo possível aí. Que a gente tá no nível 14. Eu quero ver se eu já vou logo pro nível... 15 aqui. E vai ser da hora. Vai ser da hora. Vamos lá. Vamos pegar a parada toda aqui, ó. Olha isso, galera. Olha aí. Vou pegar ele por trás. É o zumbi. É o zumbi. Pega ele por trás. Ranquei a cabeça do figura, malandro. Ranquei a cabeça do figura. Vamos pegar... Ah, não. Pô, pensei que tinha agachado. Não agachei. Mas... Boa, boa, boa. Show. Pega aí a parada todinha que tem aí. Vamos ver. Rapaz. Galera. Tô pegando a manha. Ih, rapaz. Pegou uma parada ali. Top, hein. Que parada é essa aqui? Remo. Rapaz. Dano de 20. Beleza. Vamos... Vamos por aqui, ó. Que eu quero pegar esse viadinho aqui, ó. Pelas costas. Quanto dá de XP o viadinho, hein? Vamos ver. 10 de XP, galera. Ah, ele viu a gente. Não tem jeito. Ele viu a gente. Já vou só pecar ele aqui, ó. Uma, duas, três. Show. Cordinha. Vamos pegar o viadinho aqui. Beleza. Ih, rapaz. Aí, galera. Viu? Show. Fiz o esquema que vocês pediram aí, galera. Fiz o esquema bonito que vocês pediram. Deixa no automático e vai alimentando ali. Pra você não morrer. Caraca, galera. Muito obrigado mesmo. Olha isso. Tem mochila. Tem pedra. Beleza. Mochila é bom, galera. Mochila. A gente vai ter que pegar. Vamos deixar essa parada pra cá. Pega a mochila. A gente tem que pegar aquela machadinha que a gente tem aqui. Beleza. Vamos com tudo, galera. Vamos com tudo. Aqui eu já abri. Então vamos pegar essa parada aqui, ó. Beleza. Beleza. Vamos fazer a pontuação aí aqui, galera. Vamos fazer a pontuação aqui. Pega a pedra aqui. Picareta. Não tem picareta. Não tem picareta, galera. Não tem picareta. A gente vem aqui pras frutas aqui. E vamos nas árvores. Vamos quebrar. Ah, não. Não pega ali, não. Beleza. Vamos lá. Vamos com tudo, galera. Deixa no comentário aí, galera. O que vocês acham aí. Como que eu tenho que fazer lá pra fazer o rádio lá, galera. O que eu tava fazendo de errado, valeu? Conto com o apoio de vocês. Que vai ajudar demais. Boa. Olha isso. Corda. Só tem corda, cara. Porra, não quero corda, não. Vamos lá. Isso a gente tá subindo de nível aí, galera. Já já a gente chega no nível 15. Beleza. Show de bola. Beleza. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos pegar o seu otário aqui pelas costas. Vamos pegar logo ele pelas costas aqui. Que a gente dá logo uma facada nesse lobo mau aqui. Boa. Vamos lá. Ih, tá vindo um zumbi aqui, ó. Cinquentinha de XP. Cinquentinha de XP. Boa. Vamos comer aqui, galera. Vamos comer aqui. Ih, olha lá. Tá bugado ali, galera. Tá vendo? Bugou, ó. Show. Beleza. Ficou do lado de fora ali. Tá maneiro. Quebra essa árvorezinha aí. Ih, rapaz. Será que a gente não vai conseguir? Vou parar aqui quando chegar no nível 15. Junto com vocês, hein, galera. Inventário lotado. Beleza. Vamos lá. Ih, rapaz. Esse aqui é aquele que corre, hein, galera. É aquele que corre. Eu botei no automático. Não queria botar no automático essa porra. Vamos lá. Vamos usar aqui. Vamos usar aqui. Caraca. Tá vindo muito aqui pra pegar a gente. Beleza. Tem outro aqui correndo aqui, ó. Tá lá. Ih, moleque. Show. Come aí. Come aí. Beleza. Vamos lá. Vamos com tudo. Vamos matar esse... O que é isso aqui? Rapaz, o que é isso aqui? Olha isso, galera. Show de bola. Peguei o... O cartãozinho lá. Top. Vamos lá. Vamos pegar esse... Ih, rapaz. Esse aqui é aquele... É aquele brabo. Esse aqui é aquele brabo. Show. Beleza. Pegar uma corda aqui. Vamos ver o que tem aqui. Não tem mais nada. Rapaz. Comida, galera. Comida. Caraca, tem um montão, galera. Que que é isso? Tem um montão. Toma. Na cabeça. Vamos por aqui, ó. Será que a gente consegue pegar os dois por trás aqui, galera? Tá um do lado do outro. Será? Que isso, rapaz? Botei no automático aqui. Tá bonito. Opa, vamos ver o que tem aqui. Não dá pra pegar nada. Do luba a gente pega a carne aqui. Vamos lá. 85. Caraca, rapaz. Não subimos de level ainda, galera. Vamos pegar esse... Esse aqui por trás aqui, ó. Não sei se é luba. É um zumbizinho aqui, ó. Galera, show. Beleza. 50 de XP. Picareta. Tá vindo um otário lá. Tá vindo um otário lá. Pega ali. Boa. Só na mão. Só na mão, galera. Só na mão. Porque aqui deu ruim. Vamos aqui na parada aqui. Vamos colocar a machadinha aqui. Não, machadinha. Não. Por quê? A machadinha não. Eu tenho que ir na picareta. Ah, aqui tem uma parada aqui, ó. Tem um baú aqui que a gente não viu ainda. Ih, moleque. O lobo na mão tá foda. Vamos jogar aqui. Será que dá pra bater com essa porra aí? Cadê? Vamos ver. Rapaz. Que que é isso? Pega a carne ali. Beleza. Show. Pegamos, vai. Vamos usar. Tem um baúzinho aqui, ó. Vamos ver o que tem nesse baú aqui, galera. Vamos ver o que tem nesse baú aí. Acho que matando mais um zumbi a gente consegue... Beleza. A gente consegue... Pegar pedra, cara. Pedra. Aí, vamos pegar esse zumbi aqui por trás aqui. Vamos ver se... Se é uma porrada dessa parada aqui mata ele. Vamos ver. Ui! Moleque. Que porradão, cara. Que porradão. Que isso, cara. Taco do mal, malandro. Olha isso. Ui! Só por trás. Só por trás. Só pra fazer as covardias, galera. Só pra fazer as covardias. Entendeu? Dá nele aqui, ó. Dá nele aqui. Show. Caraca, Jesus amado. É um tirambaço que dá, cara. Olha isso. Que isso. Ui! Ah, dei mole, galera. Dei mole. Dei mole. Mas duas mata... Rapaz. Galera. Top demais. Galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Senão vai ficar muito longo. Valeu? Muito obrigado. Deixa o like. Quem assistiu até o final, deixa assim. Tubarão até o final. Valeu? Tamo junto. Abração. Fui! Fui! Fui!